Com o dólar chegando a 5,80 e subindo pode chegar a 6 reais, será que já dá pra fazer um vídeo dos investidores arrependidos após fazer o L? Se você acha que sim, dá um tapa no like aí então e bora pro vídeo. Mas antes de mostrar os investidores arrependidos, né, os petistas não assistem o vídeo da gente, né. Mas às vezes eles entram pra comentar, vou mostrar aqui pra eles rapidinho no começo do vídeo, ó, como é que faz uma picanha. O cara colocou aqui, ó, que é a melhor picanha do mundo, será, hein. Olha só, não precisa nem de churrasqueira, hein. Deve ficar da hora. Quando eu olho isso eu fico pensando assim, né, até o pessoal lá da Idade do Bronze comia picanha e os petistas não, né. Só é uma pena que petista não assiste os vídeos da gente de direita pra explicar, né. Aí depois acaba falando besteira que nem o cara lá que falou, como é que é, o dólar pode chegar a 10 reais. Eu não como o dólar. Eu não achei o print, né, ele apagou, mas viralizou aí nas redes sociais essa semana. Opa, tem uma cervejinha aí? Não, não, eu tô sem cerveja em casa, o dólar tá caro, né. Já viu quanto é que tá o dólar? Ah, pra mim não importa o dólar, o dólar pode chegar a 10 reais. Eu não como o dólar. Agora deixa eu abrir esse celular novo que a minha mãe me deu, que ela disse que tava caro no site. Eu também não sou economista, né, mas aqui, ó, uma pessoa postou, ó. Nós estamos em nível de pan... E sim, você come dólar. Ou seja, ela tá se referindo à postagem do outro cara. É lógico, tudo tá atrelado ao dólar, né. Eu não vou explicar aqui, senão a maioria vai sair do vídeo. Faz um resumão aí embaixo nos comentários. E as outras pessoas dão like no comentário, pro like subir. Aí eu fixo o comentário, é mais fácil. Mas agora, vamos ao melhor momento do vídeo aqui, ó. Eu não queria mais falar desse véio doido aí. Ó, eu já fiz um vídeo dele no canal. Já deu 200 mil visualizações. Ó, ganhei quase mil inscritos. Ganhei quase mil reais. Tudo com o véio doido, rendeu, né. Mas vocês sabem como é que é a internet, né. Acharam mais um vídeo dele aqui, ó. Com a placa do arroz atrás de R$19,90, né. É um vídeo da época do Bolsonaro, né, com o arroz a R$19,90. Isso aqui eu tenho que mostrar pra vocês. O tio do biscoito reclamou do arroz a R$19,90 na pandemia no governo Bolsonaro. E comemorou o arroz a R$33,00 no governo Lula. E aí, como é que tá a situação do diesel, cara? Agora vai repercutir aqui no arroz. Agora que vai subir. Porque isso aqui não vem de avião, não. Isso aqui não vem de cavalo. Vá caminhoneiro. Larga esse ônibus, caminhoneiro. Larga esse ônibus. Você tem que fazer parte apanhando esse ônibus. Larga esse ônibus. Isso tudo aqui, a culpa é do presidente. Tudo aqui. O diabo vem pra matar, roubar e destruir. Esse ônibus tá destruindo o trabalhador. Tá destruindo o povo de fome. Esse ônibus tem que sair de lá. Em nome de Jesus. Ele usou o nome de Jesus em vão. Por isso eu digo. E nunca deixe de ser aí. Volta, Lula. Volta depressa. Muitos meses depois. É, tio do biscoito. Hoje é 4 de novembro de 2024. Olha as verduras caindo aí. Fala aí pra nós. A verdura caiu, o leite caiu. E caiu foi tudo. Aquela coisa ruim. Por um não executar cachorro e comer. Que caro. Por um não executar café. Não é um pão café não. Aqui, ó. Olha o feijão, 5 reais. Aqui, ó. Olha o feijão, 5 reais. Aqui, ó. Olha o arroz. Aqui, ó. 21, 31, 30. 20, 25. Caiu foi tudo. É, meu Deus. Agora é o terror. Agora é churrasco. Agora é o risco. Agora é Lula. Não é o maior presidente da história do Brasil. Noventa e dois mil e vinte e quatro. Não, o cara ainda dá a data, né? Pra confirmar mesmo, né? Um doido. Esse aí gosta de passar vergonha, ó. Faz o L. Nova York. Ligando o vídeo satélite. Caramba, o que que é isso? Mais tarde na sala de justiça. O cara não consegue. Caramba. Estamos recebendo o sinal de alerta de perigo de Nova York. Ligando o vídeo. Caramba, eu acho que esse aqui é aquele... Lá que o outro fala que tá com a pinga no zóio. Não tá conseguindo ir junto com a turminha. Me espere, me espere. Faz o L. Olha só, hein? Pedidos de recuperação judicial aumentam 37% nesse ano. Mostra o Serasa. Agora, tem que ver isso aí certinho, tá? Não quer dizer porque entrou em recuperação judicial que ela tá realmente em falência, tá? Eu tava pesquisando os negócios aí. Isso é mais uma camuflagem. É tipo assim, ó. Tô devendo. Governo, me ajuda. Paga minhas contas pra mim. Sei não. Comenta aí se você sabe alguma coisa disso ou eu tô falando besteira. Comenta aí. Enquanto isso, Carla Zambelli postou aí, ó. E que enquanto o governo molusco se preocupa em aumentar impostos, estamos trabalhando para desburocratizar, incentivar o empreendedorismo no Brasil. Diz ela que tá colhendo assinaturas para apresentar um requerimento de urgência que busca isenção de taxas de cadastro para microempreendedor, MEI e enfim. Ai, véi. Eu não sei se eu sirvo mais pra essas coisas. Tô ficando velho demais. Mas quando a pessoa tá abrindo um negócio, ela espera o quê? Que ela não gaste nada? Ela tem que esperar que ela gaste um pouco. Tu tá pedindo uma isenção de uma pequena taxa pra quem vai empreender? Sei não. Essas propostas tá muito João Plenário da vida, véi. Por isso que eu não gosto de mostrar nada compartilhado por página de político, não. Mas eu gosto da Carla Zambelli. Quer dizer, pelo menos até hoje, ela nunca pisou... Eu entendi a referência. Empresa de Felipe Neto recebeu 14 milhões em isenção fiscal. Mas daí já não é mais vídeo de arrependidos, né? Aí é desarrependidos. O miserável é um gênio! Mas antes de ver mais arrependidos, deixa eu dar um recado rapidinho. Já tá disponível aqui, ó. Canal monetizado, tá? Em até 90 dias. Pra quem já tem canal muito tempo, mas não consegue as 4 mil horas pra monetizar. Aqui, ó. Tem link embaixo na descrição, tá? Mas pra quem tá pela televisão, fica mais fácil aqui. Também eu tô disponibilizando alguns horários aí pra fazer agendamento, né? Eu sou especialista em marketing digital. Posso fazer uma consultoria pra sua empresa, pro seu produto, pro seu negócio. Dá uma olhada aqui, vê se é pra você. E bora pros arrependidos! Tem ainda aqui os protestos do pessoal. E por outro ângulo, o pessoal tudo arrependido, indo lá, correndo pra tirar o desconto do sindicato, né? Temos aqui uma outra imagem por outro ângulo, né? Esses são os arrependidaços, né? O que tá acontecendo aqui? Eu não entendi. O sindicato e a gente tá em posição com aqueles sindicatos e agentes, e nós estamos começando a continuar o quê? Ah, entendi. Foi hoje que saiu isso? Bom, você nunca até cessa vai entregar... Ah, entendi. ...proposição. É um dos professores, são professores da educação, área da educação. É descontado em quanto mês tem? A gente não quer que tenha o desconto, eles estão brigando. Não queremos. Vergonha! Vergonha! Gigantesca de pessoas aqui na Liberdade, hoje, nessa quarta-feira, dia 23 do 10. Eu não faço ideia do que é isso aqui. Eu vou perguntar pra alguém. A gente aqui do canal já tem uma ideia do que é, né? É o povo arrependido. Pessoal, a fila tá começando aqui na rua Galvão Bueno, na Liberdade, e vai até a rua Tamandaré. Verdade. Oposição ao sindicato, olha só isso. Não liguem. Pessoal tá chegando aqui pra se opor contra o sindicato, ó. Pessoal com cartas de oposição. Cheio de polícia na rua. Olha lá, ó. Vai se opor... Até a imprensa da Bandeirantes aqui, pessoal, ó. A imprensa da Bandeirantes. Vai, vai fazendo oposição. Não, vai fazendo oposição, tá certo? Não adianta nada, mas vai fazendo oposição. Quando a gente avisava, ninguém escutava, né? O que tá acontecendo aqui? Eu não entendi. Faz o L. O problema é que vai ficando cada vez mais difícil, né? Olha esse rapaz aqui, que já é da nova geração, né? Olha o que ele respondeu quando perguntaram pra ele, né? O que você já conquistou trabalhando? O que você conquistou trabalhando? Depressão, ansiedade, dor no corpo e raiva. Isso que é da nova geração já, né? A coisa vai ficando cada vez mais difícil. Quando eu digo que vai ficando cada vez mais difícil, é cada vez mais difícil mesmo, né? Tem imagens, né, do momento. A minha primeira refeição em família, depois de ser adotado por um casal chinês. Ah, eu acho que não pode esse tipo de piada. É só piada, mas hoje em dia tudo é... Eu vou perguntar pra minha mulher depois. Ah, é. Desprezo, olha o desprezo do Melee. Pulo, é... Nem estica a mão, ó. É, companheiro, não gosto muito de você não, companheiro. Com licença. É como diz no título do vídeo aqui do canal, né? Todo mundo odeia o 13. E é claro que eu coloquei todo mundo odeia o 13, mas nem todo mundo. Eu esqueci da Globo, né? A Globo ama esse governo. São mais de 150 milhões só de isenção no imposto de... Tá sendo bastante compartilhado. Vocês me pedem vídeos atualizados, né? Então, olha, deixa o like, então. Se inscreve aí, ó. 90% de quem assiste nem inscrito é. Cortei até o cabelo pra vocês. Falando em todo mundo odeia o 13. Olha só que foto bacana. Espera aí, eu disse todo mundo odeia o 13? Não, não. Eu esqueci da Janja também. Ela não odeia. Aqui tem ela comemorando o rombo bilionário, ó. Eu falo agora das contas externas do Brasil que registraram rombo... De 360 bilhões de dólares de janeiro até agosto. É o maior déficit pro período desde 2019. Enquanto isso, o povão tá como? Mulher cai sobre as grades durante a inauguração de loja. Vamos ver isso aqui? Ajuda, pelo amor de Deus! Meu Deus! Misericórdia! Gente! Eu tô toda arrupiada, mulher! Arrupiada! Meu Deus! Tadinha da velha, senhor! Pro Enem! Meu Deus! Pelo sotaque ali, eu acho que era do Rio de Janeiro. Quando chega ao ponto de um carioca se assustar com isso... Aí é porque a coisa tá feia mesmo, né? E olha que eu já morei dois anos no Rio de Janeiro, né? E realmente é assim. Quando tem promoção lá no supermercado Guanabara... Meu, as pessoas... Bom, eu acho que por esse vídeo tá bom. Não esquece de dar uma olhada no link abaixo. Canal monetizado, tá? Em até 90 dias. Pra quem já tem canal há muito tempo, mas não consegue as 4 mil horas pra monetizar. Aqui, ó. Tem link embaixo na descrição, tá? Mas também eu tô disponibilizando alguns horários aí pra fazer agendamento, né? Eu sou especialista em marketing digital. Posso fazer uma consultoria pra sua empresa, pro seu produto, pro seu negócio. Lembrando que tem o nosso LivePix. Você pode mandar uma mensagem lá, um elogio aqui, ó. Uma crítica. Pode mandar um presente de casamento também, né? Agora eu tô fazendo um ano de casado. Você pode mandar lá um presente. Quando eu casei, eu pedi um presente de casamento aqui no canal. Ninguém deu, né? Mas agora é um ano de casado já, ó. De repente, né? Já vale um presente. Manda uma mensagem lá, ó. Que aparece aqui também no próximo vídeo, tá bom? Antes que eu esqueça, tá? O Marcelo, ó. Pediu pra eu mandar um oi pra família dele aí, né? De Carapicuíba. Pra esposa Lucimara. O filho Ulisses. Eric Allen. Um abraço pra todo mundo. Obrigado aí pela audiência. Eu até me sinto meio desconfortável, assim, mandar um oi, né? Mandar um alô. Você também pediu, a gente manda. Tem bastante família, bastante casais que me assistem, né? Que é um canal bem família. Vocês sabem, eu censuro todos os palavrões. Dá pra assistir com as crianças na sala, tranquilo. Mas é isso. Muito obrigado, gente. Se vê nos próximos vídeos, se Deus quiser. E amo vocês. E oi, 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 o